Qualquer dia desse Vescos da última vez Já estou ouvindo você Me gritando e pedindo desculpas Pedindo perdão por todas as coisas Que você me fez Andei pelo mundo feito vagabundo Tentando esquecer de mim Mas infelizmente a todo momento Te vi, a querida Agora voltei pra esse lugar E aqui eu me fico E lhe ofereço Um restinho de vida Aqui desta casa Que era minha Fui mandado embora Pelo amor de Deus Pelos nossos filhos Me atenda agora Não deixe que eles vivam separados Cresçam sempre unidos Despede cantando Quem morre te amando E quem foi seu marido Aqui desta casa Onde era minha Fui mandado Fui mandado embora Fui mandado embora Pelo amor de Deus Pelos nossos filhos Me atenda Me atenda agora Me atenda agora Não deixe que eles Vivam separados Cresçam sempre unidos Despede cantando Quem morre te amando E quem foi seu marido E quem foi seu marido E quem foi seu marido Pelo amor de Deus Faça me amado Obrigado.